Nunca vim fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Nunca vim fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só tem luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudades da Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava que eu não teria o que comer Mas quando me via contrariado Dizia meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia poderia ser garota de Ipanema Que poderia muito bem ser de Itapuã Uma miragem no sertão de Gonzagão Um personagem num verso de Adonirão Sei que é de Calzeró, o Brunadinho, a Gorela No domingo do Netinho, a princesa da favela Lope na fivela, o conturno de Vênus Liberar minha poesia com versos opções E ver de mais ou menos ou sempre querendo mais Fazer parecer criança um tal Vinícius de morais Cria frases imorais sobre o sentido da vida Talvez ser retratada pelos traços de Frida Sandra de Sá com olhos coloridos Nina Simone no talco, faço de todo ouvidos A corrompina cercada de vários pares A mulata assanhada na voz de Elta Soares Todas elas numa sombra em linha maioral This is a Men's World, como disse James Brown Tantas opções gastaria em mil cadernos Palavras viram conceitos que às vezes tornam-se eternos Mas Amélia é só um nome de flor ou de mulher E mulher de verdade pode ser como quiser Amélia 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 Amélia